Ô caralho Voltei Rakan, Rakan deve ser da hora, hein, mano Rakan é o Urf, no Urf Nunca joguei disso Hehehe, de moral Hehehe Alô, 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 alô Alô, câmbio Alô, tá me ouvindo, tá me ouvindo Caralho, foi mal Caiu Tá me ouvindo, né Hum, ô, o time deles tá OP, não tá Ou não Não sei Vou botar aqui, fio O bot aqui tá ganho já Ui, 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 ui Hum Pode ir Rakan? Ô, Rakan é muito OP, na moral É? Rakan é muito, é Não agora Quando você pegar o Urf, você vai te falar Ah, mas Fidon é muito chato, né, velho É, Fidon é roubado Meu amigo Fingi que eu errei o TP Cadê? Nossa, Rakan é muito da hora de jogar, primeira vez Pera, eu nunca joguei de Rakan, velho Nossa, ele pula muito Olha isso, cara Ai, morri Me empolguei Vigar é imoral também Ei Fudeu Meu Deus Meu Deus, fudeu Ah, não tem como Fidolísticos e embaçados Vamos, vamos Vai que é nóis Ok, tô aqui Bora, bora, bora Ih, lagou Quase Ah, tá morto já Tá morto Tá morto já Vamos, vamos Vai, trabalha, trabalha Toma o Fear Toma o Fear Aí, levantei Vai, boa Risadinha, risadinha Risadinha Eu não consigo fazer isso Eu não, não, não Confia Foi Vai Meu amigo Cai, cai, cai Cai, cai Nice Vai vir o Trab Boa, boa, boa Eita, olha o time Vai vir esse mano aqui Vai vir esse mano aqui também Meu, Forte Brick Nice CBLOL CBLOL, CBLOL Forte Brick Vai, mano Tudo bem aí? Vai, Felipe Vamos, vamos, vamos Cheguei Bora Vamos, vamos Triplo, triplo, triplo Oh, oh, oh Viu? Aí eu venho aqui, ó Ó, vem, vem, vem Vem na Débora Boa, boa, boa Vem na Débora Nice Vai, vai, vai Tô no lance Ah, aí não confiou Não confiei, mano Como assim? Eu confiei Eu também confio E saí correndo pra PQP Tá de boa, tá de boa Você viu, né? Award, award Vai, bate até lá junto Vai 3, 2, 1 Foi Cadê? Ah, meu Deus Estou sozinho Ah, me ajuda Foi Ih, lagou Boa, boa, boa Tá na brisa Ó, foi Ih, lagou Ó, logo, 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 logo Peguei Vai pro maluco, vai pro maluco, vai pro maluco Ai, ai, é linda Foi Ih, uuuh Ai, não deu Vai, vai pela lane que eu vou fingir que você tá sozinho Tá Bebarou É pra fazer a atuação, né? Tô só tentando... Tá, você tá agotando É melhor, é melhor, é melhor É melhor, é melhor Boa Boa Cara, hidrolíticos é bastardo Matamanda, boa Ei, ei, ei Boa Matamaria Matamaria Boa, boa, boa Olha o tarão de cheque Ótimo Aí jogou Que sabe Caralho, a Débora deu um passinho do Romano ali, cê viu? Vai, bota essa porra aqui Você vai rápido É? Aí, ó Ahn Aí, ó Pegou Caralho, tá dando iotis, hein? Meu amigo Ah, mas peguei o Urf Ih Ih Ó, que legal Isso, fica junto Boa É, boneca balanceada Aí, ó Aí, ó Olha essa porra de boneco, velho Cadê o peita? Foi peita isso? Vamos, vamos, vamos Cadê? Vai, 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 vai Perdeu Chutou não, vai Deixa eu pensar Tá, pensei Aeee Ai', aeee Aeeeeee Tô chegando, tô chegando Tô chegando Ah, o Talon não trabalho em aqui Vai, bora bot Tô contigo Guarda aí, guarda Guarda Aqui ou aqui? Ah, eu acho que aqui é mais estratégico, né? Aqui mesmo? É Aí, foi Ae, de sempre Faz atuação Tá Eu sou elemento surpresa Não precisa nem falar Tão vindo, vem Ai meu Deus, tô sozinho Tô no red Colei, colei Ué Boa, boa Os caras tão vindo de my bot Base in rush Cadê o Fido? Não sei, tem que voltar Viu o pack Olha aqui Mata porra Ai já Eu quero clicar nessa porra Oh meu, qual o dp? Lepzão na smart Boa, boa Mais 50 mil Ah, peguei, vai, vamos outra ai Toda hora que a gente tem 100% de in rate Isso que é bom Já da pra pôr no titulo, próxima vez que a gente for do 100% in rate Pipe faz o rir Ó, tô mid em, tá vendo? Cadê? Bota uma ward aqui estratégico Tá, beleza Tem que ser estratégico Essa aqui vai dar muito na casa Aí, tá Aí agora ele vai avançar Tá, vou deixar avançar Ai meu Deus, tô sozinho Ai meu Deus, ai 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 Tô sozinho E aí a gente chega com trabalho em equipe aqui ó Aí ó, coisa linda Boa Nossa, você falar que não deu passeio do Romano ali velho? É, morri por mim Não, mas pegou aqui o Orph Cadê o clã? Boa 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 Sul da velho Tá fazendo o combo certinho進so aí? E que e q, 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 q Tem Ward aí, Pimenta? Vem cá, vem cá, vem cá Tem Ward aqui? Coloca uma Ward aqui Tô sem flash, valeu Não, já que cê fez, vamos, vamos juntos Vamos, vamos, vamos Jogou bem, jogou bem Não deu, não deu, não deu Meu amigo Nossa, quase que cê mata ainda Cadê Ward? Aí, cheguei Fiz merda, acho que vou ter que flashar essa porra Muito bom gol, isso, velho Ai Ai Ah, que? Que? Ah, nem ferrando Quer ver uma gameplay diferenciada? Oh, tela aqui no bot Coach for free Aqui, oh, Clearwave Holy fuck Eita Ah, os caras procuraram Tô aprendendo, tô aprendendo Ó, vou fazer o bait e cê mata, beleza? Cadê? Tem que achar alguém O bait, velho Eu vou jogar a Cobb É, vou jogar Ó, ali na Thalia, vai Ah, tá, Thalia é só minha regaça, velho Não, não, mas ela vai no clone, confia Então vai, vai, vai Ó lá, ó lá Ah, agora é a hora que cê chegava, pô Falta o communication Falta o... Aí, aí a Poppy salvou o cara Ah, boa, boa Nice, nice Ela tá aqui Sabe? Eita, porra, esse bug no bug Aí, aí, aí Ih Aí, matei Ah Corri Tá aí, fudendo Legal, legal Só dá o apoio moral mesmo Ai, 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 ai Oh, oh Oh Faz a GA aqui Faz outro Gumi, pô Subou Ih, azedou Boa, ultimate Nice É que tinha um flash, né Sabia Aqui, ó LB montagem LB montagem, tem LB Tô treinando, tô treinando, tô treinando Vai, Fih W usou Fih Voltou no W Lagou, lagou, lagou W usou Voltou Qzão, ezão Voltou no W Voltou na ult, dá o quê? Voltou no W de novo Voltou no W Qzão Com Quase Essa LB, meu amigo Penta Yo, penta Yo, penta Eita Ih, eu acho que a outra Você não pega não, hein Ih, ela ali Eu pego Pra você Que? Tá mutado, velho Alô, alô, alô Alô, alô, alô Tá fucking mutado, velho Tá Diba, tá Diba, tá Diba Ah, mano Só mutou Ih, largou Negou no bem, negou no bem Ué Aí, você tá sendo fora, Red Aí, você tá sendo fora, Red Escreta a bagena, velho Meu Deus Aí, eu só LeBlanc aqui Ih, what the fuck É bom o jogo Meu domínio de LeBlanc que criou, Pepe Obrigado, obrigado Eu acho que você pode parar de jogar de Chaco e jogar de LeBlanc, Diogo Você acha? Ia dar bom Valeu, Felipe Caralho, 100% de in-rate, enfim Próximo dia ainda tem mais, tem mais Ah, achei... Vé, depois joga, mano Coloca no título, 100% de in-rate, já era Aí, joga... Mas aí, a gente foca mais nas ranked, né? Foca, foca na ranked O cara vai chegar e falar Pô, que adianta ganhar o URF? O URF não dá PDL Vocês só ganharam uma ranked Valeu, boa live É mais de mal Obrigadão, velho Falou Aí, rapaziada Obrigado, todo mundo que acompanhou Eu vou nessa Amanhã tem mais Vou dar um ganckzinho lá no Yoda mesmo Não vou passar ad não Porque eu vou embora Eu vou jogar um... Eu vou calar pro rolê, tá? Queria agradecer aí Todo mundo aí que acompanhou Obrigado pela preferência, viu? Ah, foi muito bom Tá aqui hoje Fazer dessa lava estranha pra vocês Ah... Tenha um bom sábado Ah... Fui